O curso de pedagogia da Faculdade Rebouças apresenta uma gama de possibilidades de atuação no mercado. Desde o ensino infantil aos ensinos dos anos iniciais, a pedagogia hospitalar, a docência no ensino superior. Possuímos uma equipe de professores devidamente preparados para mediar o processo de ensino e aprendizagem. Possuímos também uma brinquedoteca adequada com técnicas e instrumentos para estimular a ludicidade e psicomotricidade. Diante dessas possibilidades, professores capacitados, grade curricular, estrutura física, venha fazer parte dessa casa de formação.